Então, ele pega todos os dados da primeira tabela, mais a interseção com a segunda. O que é a primeira e o que é a segunda? A primeira é a que eu selecionar aqui. É a que estiver selecionada aqui. Selecionei pedidos. Se eu for agora aqui em mesclar consultas, mesclar consultas e selecionar customers, clientes. Então, a primeira é a de cima, tá bom? A primeira é essa, a segunda é essa. Então, o externo esquerda, o que é que ele faz? A da esquerda é essa, essa é a primeira, essa é a segunda. Então, esse tipo de mesclagem, ele pega todo mundo da primeira, mais a interseção com a segunda, beleza? Vou botar um desenhozinho aqui, para ficar fácil de ver. Então, os dados que a gente tem são esses aqui, né? Na de pedidos, eu tenho um, dois, o três e o seis, não é isso? Na de pedidos, eu tenho um, o dois, o três e o seis. Na de clientes, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E na de clientes, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, beleza? Então, vamos supor que eu quero fazer uma mesclagem agora. Eu quero levar o meu campo de e-mail daqui, eu quero levar meu campo de e-mail para cá, né? Fazendo a mesclagem, né? Fazendo o PROC V, né? É como se fosse o PROC V, né? Fazendo o PROC V aqui pelo meu cliente. Beleza, só que eu tenho um cliente que tem um, que não tem na outra, que tem na outra, mas não tem um, né? Então, como é que vai se comportar isso? Quando eu escolho esse tipo de mesclagem aqui, e onde é que eu escolho o tipo de mesclagem? O tipo de mesclagem, ó, mesclar consulta, está aqui embaixo, ó. Olha só, aqui, ó. Exatamente os tipos que eu falei, os seis tipos que eu falei aqui, né? Os seis tipos que eu falei aqui, beleza? Então, no externo à esquerda, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Ele vai pegar todo mundo dessa, mais a interseção com essa. Quem é a interseção? Quem é que está aqui e está aqui também? Quem é? Um, dois e três, né? Então, vai ficar como? Vai ficar um, dois e o três, mais quem está na primeira. Então, vai ficar assim, né? Não é isso? Vai ficar assim, no externo à esquerda. Vamos fazer na prática aqui agora? Então, eu estou aqui, eu vou selecionar a minha de pedidos, Então, a minha de pedidos vai ser a da esquerda, que é a da esquerda, né? Se mudar a ordem, muda a lógica, tá? A ordem, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, tá bom? Se mudar a ordem, muda a lógica, entendeu? Eu vou considerar sempre aqui, para a gente manter uma lógica, a de pedidos, a primeira que eu seleciono, né? Ou seja, a da esquerda. É o left join lá do SQL, né? Então, pedidos, mesclar, consulta. Aqui, mesclar, consulta. Eu quero mesclar com cliente, tá? Eu vou mesclar pelo custom ID. Eu quero o que é que tem em comum nas duas, né? Qual é o campo de matching, né? O campo de matching é o custom ID. Aí, o tipo padrão é o externo à esquerda, que é o que a gente vai começar com ele, né? Vai começar com o tipo padrão, já está aqui. Ele já diz aqui, ó, 4 de 5. Então, a gente já viu, né? Que vai retornar 1, 2, do 3 e o 6. A gente já viu por quê, né? Porque 1, 2 e o 3 é a interseção. Está nas duas. E o 6 está na primeira, né? E a gente viu aqui que ele retorna tudo da primeira, mas é a interseção com a segunda. Beleza. Então, eu vou dar o ok. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá. Eu fiz em cima dela. Eu quero fazer criando uma nova. Então, eu vou cancelar isso aqui. Eu quero fazer criando uma nova tabela. Então, eu vou mesclar a consulta, mesclar como nova, né? Se eu fizer mesclar a consulta aqui, ele mescla em cima dela. Se eu fizer mesclar como nova, ele mescla gerando uma nova. Eu vou mesclar gerando uma nova, tá bom? Mesclar gerando uma nova. Beleza. Então, vamos lá. Cadê? Eu quero cruzar o ID, o matching. Minha coluna de matching é o ID. É o ID aqui com o ID aqui. Vou dar um ok. Então, ele vai gerar uma nova consulta aqui do lado esquerdo. Então, ele gerou aqui, ó. Eu vou renomear já aqui para a externa. Externa e esquerda. Só para lembrar do que a gente está fazendo. Depois eu disponibilizo isso aqui, tá? Lá no Telegram. Aí, ele trouxe para cá, né? Ele trouxe minha tabela de clientes para cá. Eu vou expandir ela. Eu quero tudo isso? Não. Vamos supor que eu queira só o e-mail, tá? Vamos supor que eu quero trazer o e-mail para cá. De cliente para de orders, pedidos. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Como a gente viu, né? Ele trouxe o 1, o 2, o 3 e o 6. Não foi isso? Feito a gente viu aqui, ó. Só que o e-mail do 6 veio nulo, né? Por quê? Porque o 6 não está na de customers, né? O 6 não está. Está 1, 2, 3, 4, 5. O 6, ó. Não está aqui. O 6 não está. Então, o 6 não tem e-mail. Então, veio nulo. Tá? Ele veio na tabela. Porém, o campo relativo à tabela de clientes vai estar nulo. Porque ele não está lá. Beleza. Então, esse foi o primeiro tipo. Basicão. É o padrão, né? Esse é o padrão. Quando você... Ele já vem selecionado por padrão lá no mesclar. Então, vamos lá. Obrigado.